GKCDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Olha o Juninho Farra chegando, atualiza, atualiza, atualiza que o rei da Farra chegou, malandro! Ihuuu! Daquele jeito! Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, ou já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Sente saudade, sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede arumada Dentro do bandeiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama Ou na sua cama A gente faz amor Ai, haha, é o vivo É o vem da Farra, daquele jeitinho É gostosinho, é apaixonado, hein? E não me interroga se talou, Diogo Meu patrão, meu moral, meu imprensário Daquele jeitinho gostoso, hein? Ah, esse conhece Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, ou já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Sente saudade, sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá, na sala, na rede arumada Dentro do bandeiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Juninho Farra O rei da Farra Chegou, chegou, chegou E no sofá, chegou, 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 Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer, mas por favor não me compara E tá com trauma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu Jolinho Farra, o rei da farra, chegou Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer, mas por favor não me compara Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu Alô, Ítalo, meu advogado moral Bota pressão e aumenta o paredão, pedido Daquele jeito, hein Jolinho Farra, Jolinho Farra, chegou Jolinho Farra, chegou, atualiza, atualiza Arrumpa sua mala, eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me dizer dar Não tô nem aí e deixa o povo falar E a partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje você não é mais rapariga E você é a mulher da minha vida E a partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje você não é mais rapariga E você é a mulher da minha vida O swing, o swing da nada, é gostoso É Juninho Farra, é Juninho Farra, daquele jeito atualizando Arruma a sua bala, eu vim pra tirar, você de vez daqui Pode vestir sua roupa, que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar, não tomei aí e deixe o povo falar E a partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje você não é mais rapariga, e você é a mulher da minha vida E a partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje você não é mais rapariga, e você é a mulher da minha vida E a partir de hoje você não é mais rapariga, e você é a mulher da minha vida Chegou, chegou, chegou Fala de amor, vai Você tá achando que vai, que vai, que vai Ou vai me esquecer, não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Na foto que você não apagou, na legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não for eu vai ser quem, o amor deu Só você não percebeu, que só deu Se não sou eu vai ser quem, o amor deu Só você não percebeu, que só deu E volta pelo amor de Deus E a farra chegou, chegou, chegou Veio agora em Floripa, daquele gente gostoso Tanta aí Na foto que você não apagou, na legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não for eu vai ser quem, o amor deu Só você não percebeu, que só deu Se não sou eu vai ser quem, o amor deu Só você não percebeu, que só deu E volta pelo amor de Deus Eita, musicão apaixonado, hein, velho Jurei, o farra toca o que é sucesso É pra apaixonar Musica linda, musica linda, velho Apaixona Se liga Talharica Olha o seu linho, o farra aí, menino Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com o amante, se não vai mamar E se alguém descobrir aquele caso lá E só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ver Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por toda tentar entender Zero um, zero foi, zero foi você Então para de dizer que ela é seu E marido dos outros não é presente de Deus E da lariga Tava sentando com o macho da sua amiga Então para, então para de dizer que ela é teu E marido dos outros não é presente de Deus E da lariga Tava sentando com o macho da sua amiga Olha o olho, olha o olho Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com o amante, se não vai mamar E se alguém descobrir aquele caso lá E só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ver Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por toda tentar entender Zero um, zero foi, zero foi você Então para de dizer que ela é seu E marido dos outros não é presente de Deus E da lariga Tava sentando com o macho da sua amiga Então para, então para de dizer que ela é teu E marido dos outros não é presente de Deus E da lariga Tava sentando com o macho da sua amiga Então para de dizer que ela é seu E marido dos outros não é presente de Deus E da lariga Tava sentando com o macho da sua amiga Então para de dizer que ela é seu E marido dos outros não é presente de Deus E da lariga Tava sentando com o macho da sua amiga Aquele jeitinho gostoso e vai E lá, e lá Julinho Fá O rei da Fá Chegou Chegou Eu achei que eu devia bem, é, mas tava errado Se envolvi com a mulher e pra me dobrar Não aguentei o embalo, ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo e pra mim não dá não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça não é água não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça não é água não Se liga, se liga, se liga Olha o julho e o farra aí, velho E aí, pode ser, pode ser, pode ser Você tem duas opções, do amor o litrão Ser feliz do meu lado ou viver na solidão Você tem duas opções, do amor o litrão Ser feliz do meu lado ou viver na solidão Você tem duas opções, do amor o litrão Ser feliz do meu lado ou viver na solidão Você tem duas opções, do amor o litrão Ser feliz do meu lado ou viver na solidão Eu achei que eu bebia bem É, mas tava errado Se envolvi com a mulher Que bebe dobrado, não aguentei o embalo Ela não tira o copo na mão Cachaça é no gargalo E pra mim não dá não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose Ou vai morrer de cirrose Ou vai morrer de cirrose Toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose Ou vai morrer de cirrose Você tem duas opções, do amor o litrão E aí, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser Você tem duas opções, do amor o litrão Ser feliz do meu lado ou viver na solidão Olha o Juninho Farra daquele jeito, menino, menino, menino Olha o Juninho Farra falando de amor, né? Tá revirando as minhas coisas, forçando o meu celular Ligada em quem tô ligando, não para de desconfiar Tá quase ficando maluca, com paranoia na cabeça Me pede a localização, aonde que eu esteja Por que você não vem aqui viver? Eu preciso tanto de dizer Eu tô com a puta, com uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta, com uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Tá quase ficando maluca, com paranoia na cabeça Me pede a localização, me pede a localização Me pede a localização, aonde que eu esteja Por que você não vem aqui viver? Eu preciso tanto de dizer Eu tô com a puta, com uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta, com uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta, com uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta, com uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta Quer saber? Tô com uma puta saudade de você E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta